Corner Shop, fazer comprinha de supermercado pro pessoal, será que vale a pena, será que não vale, como que funciona, entre outras coisas, deve tá sendo até engraçado aí pra você ver uma pessoa igual a mim que não faz corrida de supermercado, inclusive eu tenho um vídeo, clica aqui no cardzinho se você quiser ver, de três motivos pra você não fazer supermercado, só que aqui a história tá sendo um pouco diferente, nós vamos ganhar a mais pra fazer corrida de supermercado, e eu quero te explicar como que funciona, aonde que tá, como que você faz pra se cadastrar e se é vantagem ou não, principalmente nessa situação que a gente se encontra por causa dessa quarentena, beleza? Olá, pra você que não me conhece, meu nome é Ian Rocha, eu sou motorista de aplicativos desde 2016 e uma das coisas que eu mais reclamo é quando tem corrida de supermercado, porque a gente chega lá, carrega a compra, descarrega, é corrida curtinha e no final não vale a pena, aí chegou esse aplicativo que se eu não me engano a Uber comprou, que chama Corner Shop, que é basicamente você pode ter um carro de 2005 pra frente, então se você tiver um carro aí na sua casa, parado, mais velhinho e alugar carro pra trabalhar com os aplicativos, já começa sendo uma boa opção aí que começou a abrir meus olhos pra poder falar sobre esse Corner Shop, e ele não tinha aqui em Belo Horizonte e chegou agora, vou colocar aqui ao lado a lista das cidades que ele já está funcionando, então em breve ele vai começar a atingir mais territórios e você já fica ligado aí, beleza? Então, carro 2005 pra frente eu achei interessante, falei, olha véi, quem tem carro velho e não teve condição de comprar pra trabalhar com os aplicativos, às vezes se torna uma opção, ainda mais que o movimento tá mais fraquinho aí, pode ser que valha a pena. Então o que que aconteceu? Ele veio aqui pra Belo Horizonte e eu me cadastrei, e eu comecei, eu não sei se vai passar aqui, porque as imagens começaram a dar erro, porque eu tirei print durante a apresentação, mas se não tiver eu vou colocar aqui pra vocês darem uma olhada. Pra você se cadastrar no Corner Shop, ele é basicamente o seguinte, é um aplicativo que alguém te chama pra fazer supermercado pra ele, então você vai lá, você recebe pra ir até o supermercado, você ganha pelos itens que você compra, e você recebe pra ir até a casa da pessoa e tudo mais. Então é um carro que pode ser velho, pode ser qualquer tipo de carro, desse ser 2005 pra frente, não precisa ter ar-condicionado, você não precisa lidar com o passageiro, é mais tranquilo em relação a essas coisas. Então você pega, vai lá, compra, volta, entrega com o passageiro e ganha por isso. Aí eu fiquei assim, mas será que ganha mais? Será que vai valer a pena? Então eu vou fazer o teste e me cadastrei quando chegou aqui em Belo Horizonte. E já no cadastro eu percebi que a empresa ela trabalha de uma forma bem diferente dos aplicativos. A gente não pode nem comparar, apesar da Uber ter comprado ela, porque eles já fizeram, eu fiz um cadastro, eu tive que marcar uma reunião que ia ser pelo celular, tive que baixar um aplicativo que era por videoconferência, participou, aí eu vou passando aqui se tiver os prints, aí participou, se eu não me engano, naquele horário, tinha vários horários, vários dias, naquele horário, eu acho que 35 ou 38 pessoas na reunião, e o cara foi apresentando a empresa, dando as etapas e tudo mais. Então tem apresentação online, tem análise de documentos, tem apresentação pessoal ou conhecer as pessoas, então são oito etapas, então é um processo seletivo realmente, tem número de vagas limitados. Então não é tipo, ah, igual usar aplicativo, ah, se você quiser, entra aí, que quanto mais gente, melhor. Eles não estão fazendo isso, então eles estão limitando para valorizar até quem trabalha, eu achei muito interessante. Então é um processo seletivo mais longo, porém, você entrou ali, você vai receber um benefício por fazer aquelas compras e não vai lotar e você ficar sem compra, basicamente isso, quanto mais o aplicativo crescer, maior demanda, eles colocam mais gente, não saem só colocando, sacou? Eu achei muito bacana essa ideia, apesar de ser trabalhoso o processo. E, diante disso, eu conheço um rapaz, ele chama Alex, e a gente estava conversando sobre o aplicativo, porque ele já trabalha, ele falou que durante essa quarentena esse aplicativo salvou ele diversas vezes, mas nós temos que abrir o olho, porque agora que ele está chegando aqui, está pagando incentivo, igual os aplicativos pagaram lá no início. O que eles estão fazendo? R$80,00 por três horas. Você fazendo ou não compra para os caras? Então, se você ficar online, três horas, não te chamar, R$80,00. Aí, eu conversando com esse rapaz, com o Alex, ele me falou, cara, isso aconteceu aqui onde eu moro, se eu não me engano, não sei se é São Paulo, eu esqueci onde que ele mora aqui agora, e eles pagavam esses incentivos e hoje não pagam mais. Então, é muito importante, se você quiser aproveitar esse momento agora, você se cadastrar, eu vou deixar até o link de cadastro aqui embaixo, primeiro link da descrição, para você poder se cadastrar no Carneshop, se você fizer parte dessas cidades aqui, que já pode, tá? Então, se você for, já clica aí, cadastra, você não tem muito a perder, e pode ser que você esteja trabalhando, você liga ali e te chame para fazer uma corridinha de supermercado e acabe compensando. Por que pode compensar e como que funciona? Eu vou colocar o áudio do Alex, para vocês verem as vantagens e como que funciona, que eu acho que é o ponto mais importante. Dá uma olhada. Tocou para você? Só de você aceitar o pedido, você já ganhou R$ 5,00. Aí, você se desloca até o supermercado e ganha mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. E aí, é que está começando... Ah, não, deixa eu complementar. Então, você recebe, entrou lá um pedido para você, você aceitou, você está a 3KMs e meio de distância do supermercado. Vamos arredondar para 4. Você ganhou R$ 5,00 e daí você ganhou 4 vezes R$ 1,50, que seria mais 6. Só de chegar no supermercado, você já está com R$ 11,00 ganhos. Aí, você vai lá, faz as compras. Digamos que você ganha mais R$ 20,00 de compra. E aí, você ganha mais a quilometragem para entregar. Aí, você pega uma quilometragem boa, você pega uma quilometragem 10KM. 10KM vezes R$ 1,50 dá R$ 11,50. Essa compra aí já é uma compra boa. Você fez em uma hora e pouco de compra mais que R$ 50,00. É como se fosse R$ 50,00 por hora, né? Então, é uma boa pedida. Mas, nem sempre eu pego compras assim. Eu acabo pegando muito o cliente iniciante, que para experimentar não faz uma grande compra, né? Pega uma coisinha ali, ou outra, umas besteirinhas. Mas, dá em média R$ 20,00, entendeu? Você fica lá 40 minutos, ganha R$ 20,00. Você vai falar, poxa Alex, é menos que R$ 25,00 por hora. Mas, vale pela experiência. Porque, muitas vezes, você pode ir num supermercado, que você já tem as manhas. E, como tem aquela questão do tempo, se você fizer, dentro do tempo deles lá, que é uma média de 2 minutos. E, olha que eu já fiquei 7 minutos para achar um produto, entendeu? Mas, eles contam pelo tempo médio, entendeu? De quanto você gasta. Enfim, você ganha mais comprando itens, né? Então, se tiver uma variedade de coisas, você ganha mais. E os KMs também, rodado, ganha mais. Entenderam, mais ou menos? E ainda tem uma questão da quantidade por peso. Por exemplo, se o cara pedir 10 kg de carne, cara, eles te pagam por peso da carne. Entre outras coisas, é. Produtos diferentes pagam por produtos. Então, você pode pegar uma compra de supermercado, que você está nessa quarentena aqui, parado, sem fazer nada, não está chamando. Aí, você pega uma compra de supermercado, faz uma compra e ganha R$ 40,00 numa hora. Ganha R$ 50,00 numa hora. Ou melhor, você fica ali parado enquanto está rolando os incentivos. e não chama, você simplesmente ganha o dinheiro daquele tempo que você ficou parado online sem ter que fazer nada, sem gastar combustível, sem lidar com o passageiro, entre outras coisas. Eu acho uma opção, assim, diferenciada. Pela primeira vez na minha vida, eu falo que vale a pena fazer supermercado. Como eu sempre dizia, olha, veja bem, eu ainda não testei o aplicativo. Eu cadastrei e estou vendo, tive a reunião, estou vendo os pontos e já estou passando para vocês. Depois, eu posso trazer um feedback de experiência na rua e tudo mais. Mas, por enquanto, a meu ver, tem muito a agregar. Então, nunca quis fazer supermercado porque eu acho que não valia a pena, porque eu ganhava cinco contas ali, que era o tempo de eu ir, parar, esperar o passageiro carregar, descarregar, não sei o que, e corrida curta. Agora, você ir no supermercado e fazer compra, eu já fiquei assim, não, eu não quero fazer isso nunca na minha vida. Aí, quando eu comecei a ver os ganhos, os incentivos, entre outras coisas, isso abriu meus olhos. Eu falei, pô, ainda mais nessa quarentena, que está muito difícil para muita gente, talvez seja uma das melhores opções. O cara deixa ele ligado, pode chamar, vai lá, faz uma compra e estoura. O tempo que ele estava parado sem ganhar nada, ele passa a ganhar e passa a valer a pena. Tem muito ponto positivo, negativo também, que o Alex me passou com a sua experiência. Só que é uma coisa que eu queria comprovar. Por exemplo, o GPS deles não funciona tão bem, então precisa ter alguns macetes. Por exemplo, às vezes você liga, ele reconhece que você está do outro lado da rodovia e um trajeto que você ganha é para levar até o passageiro também. Trajeto daria 6, KM, ele pega 4, entendeu? E ele não recalcula a rota. Ou aí ele falou que tem alguns macetes. Você se posiciona em um lugar para ele reconhecer certo, para iniciar e tal. Então, existe maneiras de você lidar bem e agregar e conseguir ganhar os valores corretos e tudo mais, pelo que ele tem me passado. E o que ele quis me dizer com a experiência dele é que tem valido muito a pena e que salvou ele nessa quarentena. Por isso eu falei, cara, eu já estava interessado, então eu vou passar para o pessoal. Então, o link aqui na descrição se você estiver interessado em se cadastrar, se acontecer aqui na sua cidade. E eu acho que vale a experiência, principalmente sabendo, precisa se cadastrar rápido, que o número de vagas é limitado. Então, tenta cadastrar agora, porque se não, aguarda um pouquinho, depois você volta aqui e tenta cadastrar novamente com o link e tudo mais, demorou? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que ele te ajude de alguma forma. Minha intenção é essa, mostrar variâncias, outras oportunidades de ganhar dinheiro. E eu achei essa interessante e eu resolvi passar por vocês. Por isso eu estou me cadastrando e vou começar a rodar e depois dou um feedback melhor, demorou? Se inscreva no canal, abração, é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho